Em Belo Horizonte, a polícia precisou ser acionada para garantir que os passageiros tivessem acesso aos poucos ônibus que conseguiram rodar na capital mineira. Estações cheias e filas longas à espera do ônibus que demora a chegar. Os passageiros tiveram que exercitar a paciência. Se a gente perde a paciência, a gente perde a razão, né? Quando o ônibus aparece, começa um novo desafio. Conseguir um lugar para seguir viagem. Dá para ir assim? Ai, não sei, viu gente? Está difícil. A volta para casa foi mais tranquila do que se esperava. Quatro estações na capital mineira tiveram a segurança reforçada por policiais militares e guardas municipais. Um cenário bem diferente do que se viu pela manhã. Os ônibus já chegavam lotados. Muita gente não conseguia embarcar. Os passageiros fizeram bloqueios dentro e fora da estação. A tropa de choque teve que intervir. Os PMs usaram spray de pimenta para afastar quem insistia em ficar na pista. Aos poucos, os ônibus foram saindo. Ainda assim, muita gente teve dificuldade para embarcar. Pagou muita gente para trás. Conta lotado. Lotado. Infelizmente, quem paga é a gente trabalhadora. Não tem dinheiro para isso.